Bom dia menina bonita, como é que vocês estão por aí? Sejam todos bem vindos, eu espero em Deus que vocês estejam bem Se não tiver em nome de Jesus pela minha fé vai ficar, ô glória Contem aí, contem aí o que vocês estão produzindo no dia de hoje Eu, Lu, aqui ó, já vou dizer pra vocês, hein Eu finalizei o vídeo mais cedo de ontem dentro de vocês, viu Sextou por aqui e sejam todos bem vindos, tá bom pessoal? Ó, meninas, pra mim aqui sextou, tá? Das vezes pra vocês aí, o vídeo não cai tipo Hoje pra mim é sexta, pra vocês pode ser terça, segunda, né? Mas, resumindo, vocês me acompanham aí, meu vlog real Gente, já fiz esse azulzinho aqui, ó, que lindo no cascata Que é a bonequinha azulzinha, bonitinha, ó, ó, ó Aqui, ó Gente, hoje eu preciso muito ser responsável O que é ser responsável, Lu? Olha, hoje eu tenho que, eu tenho que separar um pedido de uma... Olha, eu tô, essa capinha eu dei, eu não gostei não, ela tá larga Quando eu vou editar o vídeo, quando eu vou trocar de mão Faz um barulho horrível lá pras meninas É, gente, eu vou trocar essa capinha aqui de novo, é muito barata, hein? Coisa barata, não deu certo não Vou pegar minha véia aí, ainda bem que eu não joguei ela fora Essa aqui fica fazendo barulho, ó Dá pra vocês ouvir aí Gente, eu tenho que separar os pedidos que ficou da Silva Que eu não pedi da Predileto, então eu vou pedir essa semana Tem quatro pedidos da Shopee Que eu preciso separar também E tem o da Vilma Que é lá do canal Tecendo com Amor Aí eu tenho que... E vou separar o dela também, que ela já me pagou Fazer o pedido, né, gente? E tem uma senhora que comprou Square comigo, gente Então agora eu vou lá na conversa dela Porque eu anotei na minha agenda Só que eu não sei o que aconteceu Eu revirei ela, não tá escrito Só que eu tenho as conversas tudo escrito certinho Aí eu vou escrever também na planfletinha E essas coisas que é pra enviar Eu vou colar ali, sabe, na prateleira E tem também a Raquel que comprou bastante Pronto, entrega de mim E aí eu vou tá Anotando também, tá, pessoal? E tem que mandar os dinheiros do Pix Que é dos barbantes Que eu tô separando no Nubank Não, eu vou fazer ao contrário, gente Eu vou deixar no Pix Pra fazer os cálculos do Superflete, né? E também, meninas É, no Nubank eu vou deixar o meu dinheiro Por quê? Pra não... Não ficar... Porque o dinheiro do barbante E do envio Eu vou deixar num lugar só Que vai ser o Pix E o dinheiro do meu Que eu vendo meus coxês Que eu recebo Eu vou deixar no banco Porque eu odeio de uso O meu cartãozinho, entendeu? Ele sempre tá jogando dinheiro lá Pra passar o cartão Quem não gosta de usar o Pix Que usa o lugar e perde o comprovante Aí perde muito tempo, né? Então é isso, meninos Se quer deixar o joinha aí pra Lu Vocês não é inscrito Se inscreve aí no canal Ativa o sininho em todos Pra vocês não perder nenhum vídeo Gente, eu vou Eu vou agora É... Como é que eu falo? Eu vou agora Depois, na hora que eu for lá pro quarto Vou ver o que aconteceu O que aconteceu ali, desde que você tá Acabou o café? A dona Lúcia, sabe? Hã? O crochê da Lu Eu fiz pouquinho hoje Porque eu tava com pressa Já era sete e vinte Cordeiro Olha lá, gente Eu dei aquele talento Ó, o Fefe Foi embora Deu um talento, gente Ele fez torradinha Vou mostrar pra vocês aqui Tadinho Isso aqui, gente É um bando de prato Que a Celina me deu, ó Essa aqui é a torradinha Que o Deide fez, ó Olha que delícia E também bolo Que o vizinho deu De forminha Comprado Repartiu Aí o Deide também tá comendo Agora eu vou fazer Outro cassé pro Deide, ó Eu ontem de noite Eu lavei a louça Vocês sabem, limpei fogão E na hora que eu for lá pro quarto Gente, fazer essa organização Porque eu vou mexer Naqueles squares lá, ó Mexeu o negócio de novo Dentro daquelas caixas de organizador Tá cheio de jogos de banheiro De jogo de cozinha Então eu vou tirar Ver o que eu tenho Pra já separar os dela, né Oi, pessoal Acabou de chegar, gente Minha cadeirinha Desde aquele link aqui Desde que assim Ela é retangular, gente Olha que belezinha Olha Ali, gente A impressora, gente A melhor que tem, ó Nossa, que coisa mais linda Vem, caba USB Nossa, será que ela é por Brutu? Cadê o papel dela? Ela é Brutu e Wi-Fi Nossa, deixa eu ler Nossa, gente Que beleza Olha ali, USB Tudo certinho Colorida Ela é, ela é colorida Depois você ainda tem que comprar os tubos Uma L3250 Ela é muito boa É com Wi-Fi Gente, então essa eu imprimo, vida Sem o computador É Certeza Eu imprimo sem o computador Olha, gente É verdade Eu imprimo sem o computador Ela Não, mas vem a instrução dela Cadê o papel? Não vem nada dentro? Aqui, ó Ah, os tubos de tinta, gente Que louco, cara Oi Obrigado, viu, vida Oi, gente Ai, que lindo Nossa Nossa Quantos erros, né Fez, hein Ô, Viz Vou testar aí, gente Olha, fazer pedidinho, gente Olha que linda, gente A impressora Não é colorida, não Esse daqui é os negócios Pra ela não estragar É onde que sai a impressão Aqui entra a folha Gente, vou lá hoje Agora Buscar um pacote De folha de sulfite Que eu vou testar E se tragar Você põe um tanto de folha Você puxa Põe outra folha Ela põe Ela que imprime E sai aqui Então, mas ela tem que ver O tamanho que usa nela Porque tem tamanho De folha de sulfite É Mas essa é padrão Olha o tamanho Então Vou ver na instrução dela, gente Porque eu não tô vendo o papel Mas deve ter Aqui, ó Tá debaixo dela Aqui, ó Aqui, ó De instruções dela, ó É, vou ler tudo, ó E aproveito Doze meses adicionais De garantia Dois anos de garantia Dois meses Um ano É dois anos, é Dois anos Garantia limitada De até dois anos, gente Vixe E a cadeirinha Olha lá Se eu... Não, desde aqui, ó Entenda que desde Eu tenho um ano Mas se eu cadastrar No Ecotan Eu ganho mais um Eu vou registrar Comprei, tá aqui Bora testar Bora testar Ele vê isso nos vídeos Tá vendo? Ele não risca o chão, viu? Não risca essa cadeira Olha, gente Agora deixa o Joãozinho Um pouquinho Pra ele ver Vai, João Vem aí, Vim Cuidado pra bater nos móveis Ai, ai, gente Ô, vida Mas fala do que tá ali O mais importante Que eu tô muito feliz Gente, eu acho que Esse menor é a cômoda E esse maior É o guarda-roupa, gente O guarda-roupa não Olha, essa cômoda Deve ser boa Porque o tanto de coisa Que veio Pra mim, tanto Guarda-roupa Essa cômoda É quatro gavetas Não É quatro gavetas E uma portinha E o armário, gente É de um metro e oitenta Nossa Tem repartição pra caramba Gente, ele é altão O armário é alto Grande Vai pegar tudo aqui É, e eu vou arrumar tudo Vai acabar essa bagunça Glória a Deus Glória a Deus Gente, acabei de arrumar a cama aqui Que eu vou separar o pedido Da mulher de square Então, eu já organizei a mesa Tô terminando de organizar os pedidos E depois, mais tarde Eu vou fazer com vocês Que agora eu vou curtir A felicidade aqui Já vou até gravar A videoaula hoje É, gente É a minha vez de experimentar É, desezama Ó, tem dois Dois, três Gente, eu fico Com as costas retas Vou crochetar agora nela Onde eu vou Vou atrás Onde eu vou Olha, gente Que legal o trezinho aqui Ai, meninas É isso, viu Tô muito feliz Agradecida a Deus Agora é dobrar o joelho E agradecer a Deus por tudo Olha, pessoal Aqui eu peguei as caixas organizadoras E lá tá as outras Aí eu vou separar o pedido da mulher Separar o meu próximo projeto Né, que Tô cansado de fazer aqueles mesclados lá Mas não vou deixar de fazer Aí eu vou tá pegando Pra fazer uma produção de base No fio seis De umas cores que eu tenho aqui E também No fio oito também Né, dos pouquinho Que eu tenho lá Tá Depois mais tarde Eu volto pra vocês Mostrando o que eu consegui separar Eu também vou arrumar Um lugarzinho Pra essa caixa Pra essa impressora Pra guardar ela Tá bom, pessoal? Tô toda feliz Aqui com a minha cadeirinha, né? E amanhã Eu já vou gravar A primeira videoaula com ela Que é terminar Aquele passo a passo Da passadeira, tá? Então beijo Até mais tarde Olha, pessoal Acabei de receber uma notícia Que eles vão vir montar amanhã Com a graça de Deus E hoje, gente Eu preciso tirar toda a bagunça daqui Por quê? Vou ter que pôr aqui no meio do quarto Né, não sei o que eu vou fazer Vou perguntar pro Deide Mas, é Eu vou pedir pro montador É, ô Deide Nós pode pedir pro montador Montar a cômoda aqui na sala, né? Depois eu levo ela pro quarto Porque ela é de rodinha Porque senão Como é que eu vou tirar tudo de lá Sem ter lugar pra pôr? É, depois você me ajuda É, leva aí mesmo Então, meninos Olha, já resolveu um problema Que eu já tava ficando doida, hein? Olha lá A Lu, sua cabecinha doida Aí, gente, ó Vou fazer um vídeo Mostrando que eu consegui Separar pra cliente Porque os que ela pediu, meninas Eu não vou ter Eu olhei ali os squares que eu tenho Mas são basicamente assim Meio que encomendas, sabe? Que eu sei que as clientes gostam Então eu tô precisando de dinheiro Aí aqui eu separei São quatro jogos de cozinha com squares Aqui, ó Esses daqui Esses aqui são os pares Vai ser dois jogos de banheiro Que eu fiz Os pares Dois pares de tapete Um pares de tapete É dois, né? Um jogo de cozinha E dois jogos de cozinha, tá? E aí eu vou mostrar aquela venda Que eu fiz Daquele bastante peças, né? Vou gravar também Depois eu volto aqui com vocês Preciso mostrar pra vocês, ó Que aqui, ó Eu tenho Esses jogos aqui Que tão separados Por quê? Porque esses são tudo Que tem trilho de mesa, ó É um centrinho de fogão Pra combinar Entendeu? Então tem um no amarelo E um no marrom Aqui Aí aqui tem três É um com a flor branca No girassol Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, no girassol E lá embaixo Lá é o vermelho No cabaré premium Com o branco brilho também E aqui tem esse mostarda Tá? É, ele é modelo econômico Porque são tudo flor grande E aqui, pessoal São modelos de passo a passo, ó Esse azul É o passo a passo Do tapete campeão Não Modelo venda certa É Eu acho que o modelo venda certa Não é com a florzinha amarela Não lembro Acho que é assim Aí tem esse aqui Que é o modelo Campeão de venda Tons de verde Só que eu tava pensando Em fazer com flor Pra vender E aqui, pessoal, ó É o modelo Laísa Que eu preciso gravar E aqui são as prontas entreguinhas Que eu tô muito ansiosa Pra fazer É bem lindo Tenho certeza Que é venda certa E aqui tem um Que eu fiz há muito tempo Eu acho que esse aqui Eu já vou tirar daqui Que eu vou fazer esse jogo Aqui pra minha pronta entrega É Esse daqui, ó Esse azul Eu vou fazer rapidinho Umas florzinhas Que eu quero fazer ele também Porque, gente Eu acho que eu tô querendo Adiantar umas bases aqui, ó É Acho que eu vou adiantar Umas bases nesse lilás Vamos ver o que eu vou fazer Ou nesse rosa Acho que eu vou pegar esse rosa já Vou adiantar As produções de bases Ah, não Mas vou focar Mas tem que fazer jogo de cozinha, gente Eu preciso Deixa eu ver aqui Que cor que tem Ah, eu acho que eu vou fazer Tons de marrom E uma vermelha É, gente, ó Vou, vou fazer Ser essas, então Que eu vou adiantar As produções É, esse tom de marrom Esse lilás Eu vou fazer três passadeiras E essa daqui da videoaula E a vermelha Vou fazer três Entendeu, pessoal? Ah, desse daqui também Eu vou mostrar pra vocês aí Deixa eu jeitar direitinho Senão aí fica torto Guardar torto, gente Depois, é, numa massa Aqui, ó Amassou aqui Essas tem que colar Mas essas que não tem que colar Não pode guardar torto não, viu? É Tem que guardar organizadinho Por isso chama o caixa organizador Né? Uma dica que eu dou pra vocês Senão na hora que vocês vão fazer É uma vida pra voltar normal de novo Porque fica muito tempo daquele jeito, né? Então por isso tem que ser arrumadinho, ó Tá vendo? Então Esse daqui eu vou fazer mais quatro florzinhas Se eu não tiver pronto Tá vendo que esse é como um tipo de pérola E esse que é coto Por quê? Porque eu fiz o parzinho da cliente aqui, ó Que eu não tinha E ela pediu tons de vermelho Jogo de cozinha Ela pediu mais tons de vermelho Então eu vou mandar pra ela Tá, pessoal? Então agora eu já dei uma boa organizada aqui, ó Gente, olha quantos jogos de bandeira econômica eu tenho, ó Desses econômicos aqui, ó Que é Tudo de duas pés De dois squares Eu tenho um Ó Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então, gente Aí as outras cores que não tem aqui, ó Que é tipo o azul que não tem Nesses joguinhos de banheiro Que não tem do joguinho econômico, ó Aqui dentro tem alguns squares Mas eu tava pensando em fazer É com esse azul aqui, ó Que faz tempo que tá aqui, ó Ai, ai Meti na cama de novo Aí, ó Esse aqui, ó É o azul da Não sei de que marca Tô pensando em fazer um jogo de cozinha econômico com ele E também jogos de banheiro Aí eu vou ver mais algumas cores que eu tenho Que eu acho que é daqui, ó Da SFA Que eu preciso usar, tá, gente? São cores que eu preciso usar Cadê? Cantarei glória a Jesus Minha vida me conduz Cantarei em seu louvor Os enfermos cantará A presença do Senhor Ó, gente Eu tô cantando Esqueci que eu tô gravando Tô na felicidade Mas que só aqui, gente Ó, vou fazer É, joguinho de banheiro assim também, ó Econômico Aí aqui, gente Que tá o problema, ó Tem alguns avul Só rosa Não tenho mais desse rosa Acho que eu tenho uma bolinha ali Vamos ver Acho que eu tenho uma bolinha desse rosa, hein? Se tiver vai ser supipa Ó, ó, ó Glória Essa aqui dá FFA, gente Não tem mais Aí tá vendo, ó Eu vou fazer joguinho em modelos econômicos Com esses daqui que já tá pronto, ó Dois, quatro Ih, pelo jeito vai faltar um Eu odeio ter que fazer Eu sempre faço isso Não acredito Não tenho, ó E aqui tem um tanto avulso Já tem desse laranja aqui Que já dá mais um joguinho, ó Que laranja eu não fiz É, também tem cinco, ó Aposto que peguei pra fazer porta, pano de prato Aqui, ó Então aqui só tem esse Aqui tem mais alguns pra fazer A pipoquinha A florzinha da Bibi Flor mel E esse marrom aqui, ó Que eu não vi que eu não tenho Já vou fazer mais Tá vendo? Então tá tudo aqui Aí aqui tem esse vermelho aqui E esse daqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou fazer um par mesmo Boa Tô nem capaçoca Aí esse laranja aqui, ó Tem dois prêmios Ele é prêmio Já seria um parzinho Mas tô pensando em fazer um jogo de banheiro Como já tem aqui, pessoal, ó Aí eu vou ver o que eu vou tá separando aqui Pra fazer rapidinho Pra complementar Eu quero inteirar, gente É quinze jogos de banheiro É igual arroz Tô fazendo ponto de som Depois eu venho acabando tudo E aqui tem mais um Um jogo de banheiro Ó Faz tempo que tá pronto, hein? Esse também Dois Três Quatro Cinco Seis Sete, gente Tem dois aqui, ó Sete Oito Nove Aqui tá quase dez, hein, gente Quase dez Deixa eu ver se eu tenho algum aqui Que eu trouxe pra cá Não, ué Não tem Tenho quase dez Nossa, faltou bem pouco pra inteirar o décimo, né, gente? E ali, ó Já tem um pronto, né Do jogo de banheiro Ah, também, gente Inteira dez, ó Que eu já tenho um pronto Com três squares O tapete da pia E mais esse daqui, ó Vai inteirar quantos Mas esse aqui, gente Desses econômicos, ó Tá vendo, ó Tem vermelho e bastante rosa Mas E aí? Tá faltando marrom Tá faltando azul Laranja tem sim, ó Então não precisa Vou usar esse laranja Então já aguardo esse aqui Aí eu vou tá utilizando Mas marrom eu preciso fazer Vou fazer com esse square aqui Eu não tenho mais nenhum mais barato Então vai com ele mesmo Eu vou pegar pra fazer Então eu vou separar, meninas Alguns jogos de banheiro Que eu quero fazer maiores Eu já tenho no peludinho, base Vocês sabem que tá ali, né Tem no vermelho, tem no cinza E tem naquele creme lá da FFA Então eu preciso fazer jogos de cozinha É, preciso fazer as bases dos jogos de cozinha É Olha, Luma Não tá anotado isso Na minha cabeça, pessoal Na minha cabeça Guardo tudo na minha cabeça Não gosto de ficar anotando papel, não Depois eu não faço Aí eu fico triste comigo mesmo Antes eu anotava, gente Mas comigo não dá certo Porque depois eu mudo no meio do caminho É Já vai? Vai com Deus também Beijo, beijo Eu amo você Vai com Deus Pode ir na frente Apoda ele, João Apoda ele, João Celerda O Joãozinho tá todo, todo, gente Com a caixa de papelão dele lá Grandona Que veio a cadeira E amanhã eles vão vir montar Então é isso, tá, meninas Agora eu vou aproveitar que o Deide saiu Que aí o João não fica fazendo barulho Conversando com ele Aí eu vou gravar aqui É a minha mega venda de tapetes E também dos squares Tá? Beijos e até mais tarde Então voltei aqui, pessoal Olha E ali, ó Pra vocês verem o tamanho Que ficou a montanha Lá atrás, lá, gente Eu coloquei É, minhas etiquetas Meu cartão de agradecimento Dentro da caixa grandona Aí, pessoal Eu organizei os jogos de cozinha ali Só com flores Tá? Só com flores Aí ali tem jogos de banheiros Paros de tapetes Tá? E ali é negócio de eu mexer Com amigurumi Que eu digo, né? Mas é o chaveiro As coisas, né? Em cima lá tem embalagem E lá no outro lá É os brindes E as argolas Aí aqui, pessoal Ó, eu já coloquei aqui Que é o que eu vou usar Esses barbantes da FFA Que eu não tenho mais Eu vou usar Nesses jogos econômicos Vou pegar um quilo aqui, gente Ó, desse daqui Fio 8 E vou tentar fazer Um tanto de base com ele Porque ele não é cru, tá? Ele é o bege lima Olha lá, ó O bege lima Então eu vou pegar nele E sabe que a ideia que eu tô, pessoal? Pegar aquele caramelo ali também, ó É, fazer um joguinho de peludinho Que eu vi lá no canal Da Sol R.A. Crochê Só que eu não vou fazer o mesmo modelo, né? Mas vou me inspirar lá É, vou usar esse caramelo aqui Que é o único que eu tenho da FFA Pra tá fazendo Pra tá fazendo as bases De um jogo de banheiro Pra ver se tem saída Do jeito que as pessoas fazem, né? Que é no começo Depois das flores já vem Aqui, pessoal, ó Eu separei as cores que eu preciso Pra jogos de banheiro E também pra pares de tapetes econômico E pra pares de tapetes normais Aí, então, eu vou tá produzindo Essas cores aqui, ó Tentei que pegar o pacífico Eu peguei o meu bardinho de sobra Mas tem pouco, gente Pra me separar Pra fazer um vídeo só de Não, não vou fazer Aí, aqui, ó Tem uns peludinhos, ó Que eu acho que dá, sim Pra me fazer a base e continuar Esses daqui, ó É o que eu quero tá fazendo Que eu não tenho pra Cor de mesclado, tá? É, ó Vou fazer E eu não tenho pra jogo de banheiro Então tem que fazer, né? Esse cascato Eu tô com medo do cascato não der Então eu já vou levar esse E o azul pacífico, gente É pra me fazer Aqui, ó Eu usei pra fazer um tapete Então aí eu não sei Se eu faço um jogo de banheiro Aí eu vou ver O que eu vou tá fazendo Então eu já peguei Todas as cores aqui Aqui ficou Alguns pares de tapete Só que como vocês podem ver Esse daqui, ó Eu tô querendo juntar aqui Mais um aqui Fazer um square E esse daqui Fazer mais dois separados E fazer um jogo de banheiro Econômico Aí eu preciso fazer também Gente, que eu tô sem É pares de tapetes Nossa, tem muito pouco Então agora eu vou fazer isso Lá na minha sala Eu ia tá pegando já Na produção de base Mas eu vi Que a minha cor tá bem pouquinho Tá, gente? As cores Aqui, ó Os jogos de banheiro Tá separado aqui Olha, eu tenho três, cinco Seis, sete, oito Só que, ó Eu tenho dois vermelhos Dois rosas, entendeu? É, três rosas, ó E tons de rosa, né? Então aí eu quero mudar Quero fazer As outras cores que precisa E aqui é os parzinhos que eu tenho Eu tenho bem pouco também Então é isso O final da minha tarde agora Ajeitei essa caixa aqui também Que é de Passa a passo Que eu preciso fazer E é isso, meninos Olha, eu dei uma Ali eu pus Minhas panelas Porque amanhã Eu vou pôr as panelas Em cima do sofá E as coisas lá Que tá tudo dentro As coisas de mantimento Que tá lá, gente Que eu vou tirar as coisas Aí eu coloco Dentro da caixa Depois que o homem For embora Eu limpo E eu organizo o armário Então amanhã Vai ser bem corrido Pra mim É Eu tô até com medo De não conseguir Nem tá adiantando As produções de base É Eu vou tirar agora Os panos de prato Lá da sala Eu vou trazer pra cá De novo Porque Isso é mais importante Tá, gente? É deixar os squares prontos Por mais que eu tenha Bastante pronto É Faz tempo que eu não faço Produção de pares De tapete E eu preciso pegar Pra fazer, ó Com todas as cores Que eu tenho Aí sim fica bom E outra Não só um par Mas dois pares De cada cor É isso que eu preciso Me empenhar E fazer Então beijo, pessoal E até mais tarde Olha, pessoal Então voltei aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês E ó, gente Olha o que eu consegui fazer É Eu fiz aqui, ó É um joguinho De banheiro econômico Que já tinha esses três prontos Que eu mostrei pra vocês Eu não tenho mais desses Sem ser prêmio, tá, gente? Que é o caravela Aí eu fiz mais três Aqui pra fazer o joguinho econômico E fiz seis aqui Pra Pra tá fazendo Um parzinho de tapete E olha aqui, gente O tantinho que me sobrou Eu consegui Tô quase conseguindo acabar Eu acabei com Abóbora, ó Tava aqui dentro A abóbora É a cor Noventa e cinco nove Aí faltou, gente Pra terminar um square Eu abri Né? Porque, louco Só faltou um Agora vou guardar lá de novo Porque eu não vou usar ele, não Vou até guardar já Ó o amarelo, gente Da FFA Eu consegui fazer Um joguinho de banheiro econômico É Um parzinho E E agora eu tô fazendo Miolinho Pra usar aquele azul Da Yanguela Que eu mostrei pra vocês Tá? Deixa eu guardar isso aqui Aí, gente, ó Aí, ó Olha aqui pra vocês Verem como é que ficou Então, aqui Ontem eu também Tinha essas bolinhas prontas Que é a pipoquinha Do crochê da Gabi Eu peguei e fiz Esse aqui tava passado O verde limão Eu desmanchei Porque tava Não sei Não gostei Eu vou passar o granary nele Aí, ó Aqui tinha essas florzinhas prontas Também Eu vou fazer tapetinho De vinte E tapetinho Não sei Eu vou fazer a vinte e cinco Tá, gente? Não sei se eu vou fazer a vinte não Então, esse daqui, ó Ficou Um joguinho Três, seis É um parzinho E um parzinho Do pequeno Mas pode ser também Um joguinho de banheiro Que eu tava querendo fazer No laranja Tá, pessoal? É Aí, ó Eu vou tentar acabar com Com algumas cores Que tá lá na sala Que eu levei pra lá E vou trazer pra cá de novo Por quê? Porque amanhã Os montadores vão vir Aí eu gravo tudo Pra vocês mostrando, tá? Porque tem que tirar Todas as coisas do lugar E aqui, gente Eu vou arrumar depois Que eles foram embora Que o Deide vai pedir pra eles Montar a cômoda lá fora Aí depois o Deide falou Que coloca aqui dentro pra mim Por quê? Porque eu vou ver certinho Onde que eu vou colocar a nova E aonde eu vou colocar essa velha Por quê? Porque eu queria deixar pro João usar Essa mais antiga Pra quando o quartinho dele estiver pronto Ele ter tudo novinho, né? Porque ele não tem muito cuidado Mas eu tô achando Que a cômoda nova é muito alta E não vai caber aqui, ó Mas eu vou ver certinho, tá? Enquanto isso Não esquece de deixar o joinha aí pra Lu Vocês que não é inscrito, gente Se inscreve aí no canal Ativa o sininho de todos Pra vocês não perderem nenhum vídeo Aqui tá uma bagunça só Mas amanhã eu vou arrumar E amanhã eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Beijos e tchau, tchau